A apreensão de produtos contrabandeados é uma prática importante da Receita Federal. A jurisdição de Santo Ângelo abrange 111 municípios e no ano passado apreendeu 12 milhões e meio em mercadorias, que como conta o delegado Lauri, prejudicam a população e o comércio local. Na verdade, com esse controle, vamos dizer assim, de introdução irregular de mercadorias no país, a Receita Federal acaba retirando de circulação produtos contrafeitos, produtos pirateados, produtos falsificados ou produtos mesmo de importação proibida, no caso drogas, armas, munições, e com isso evitando para que a sociedade sofra os malefícios dessas mercadorias. Além de contribuir com os estabelecimentos comerciais regularmente estabelecidos, onde, na verdade, se estabelece uma concorrência desleal com a introdução dessas mercadorias. Em 2014, foram apreendidos 104 veículos. A maioria vai a leilão e alguns são destinados a órgãos de segurança após o término de seus processos. A maioria vai a leilão e um GodAAAAA. A maioria vai a leilão e paus formas de segurança após bardzo bolsas. Obrigado! A maioria vai a leilão e eu ganhe isso.